A gente fala agora das investigações que apuram um suposto esquema de venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça. Luísa Martins, o ministro Cristiano Zanin, do STF, enviou o caso para a Procuradoria-Geral da República. É isso, Pedro. Houve um envio desses autos para a Procuradoria-Geral da República para que o Procurador-Geral, Paulo Gounet, possa analisar quais vão ser os próximos passos dessa investigação, inclusive verificar se o caso permanece no STF ou se deve ser enviado à primeira instância da Justiça. Deixa eu fazer uma retrospectiva aqui para a gente contar esse caso de uma maneira cronológica. Em princípio, havia uma suspeita da Polícia Federal de que apenas servidores dos gabinetes de ministros do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, que nada tem a ver com o STF. O STF é uma coisa e o STJ é outra. Às vezes as pessoas confundem. Mas de alguns gabinetes do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, servidores estariam recebendo dinheiro para manipular algumas decisões, alguns vereditos dos ministros do STJ. Esse dinheiro seria pago por um grupo de empresários, formado por empresários e também por lobistas, para conseguir decisões favoráveis aos seus litígios no âmbito do STJ. E isso, primeiro, se desconfiou que era, de fato, algo que estava restrito aos servidores, aos funcionários, a alguns funcionários desses gabinetes. Mas houve um ponto que foi identificado ali pela PF, que foi um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que identificou uma transação suspeita envolvendo um ministro do STJ. A gente ainda não tem os nomes dessas pessoas envolvidas, porque o caso tramita em sigilo, está em segredo de justiça. Só que essa citação ao ministro, nesse relatório do COAF, obrigou, exigiu que esses autos fossem encaminhados ao STF, que é o foro adequado para investigar ministros do STJ. Os ministros do STJ têm o chamado foro especial, ou foro privilegiado, como se convencionou chamar, no Supremo. E aí, por isso que essa investigação subiu para o STF, foi sorteada e, na verdade, foi distribuída ao ministro Cristiano Zanin, que vai ser o relator dessa investigação, e foi o ministro Cristiano Zanin que enviou esses autos para a PGR analisar quais serão as próximas providências. Como cabe ali a PGR acusar, a gente tinha falado disso anteriormente em relação ao deputado Gustavo Geyer, que é o órgão responsável por realmente tocar essas investigações, tem que haver uma avaliação ali por parte do procurador-geral, se de fato os indícios são suficientes contra esse ministro para justificar a permanência desse caso no STF, ou se realmente está tudo ali se encaminhando ou apontando para o envolvimento apenas dos servidores, e aí, diante disso, o caso deveria tramitar na primeira instância. Esse estudo vai ser avaliado pelo procurador-geral, já há no Supremo Tribunal Federal esse relator definido, que é o ministro Cristiano Zanin, e o STJ afirma que abriu procedimentos internos para apurar esses fatos, que são bastante graves, e também afastou servidores que supostamente estariam envolvidos neste esquema, e que, segundo o STJ, não há indício de participação de nenhum ministro do tribunal. Eles colocam isso numa nota que foi divulgada essa semana em resposta a essas investigações que estão avançando. E um ponto curioso que foi revelado até pela revista Veja, Pedro, e depois confirmado aqui pela gente na CNN com fontes da investigação, são conversas interceptadas entre quem supostamente faz parte desse esquema. Quando ali estão falando sobre a possível manipulação de sentenças, um interlocutor diz para o outro que até a vírgula ficou igual, a vírgula solicitada ali indevidamente acabou, de fato, saindo no despacho, numa decisão ali de um ministro do STJ. Então, os fatos são bastante graves e estão em apuração agora com a PGR. Vamos seguir acompanhando, Luiz. Obrigado pelas suas informações.